A turma da semana do bebê O ano leitivo ainda agora começou, mas logo se gerou confusão devido a comentários escritos nas redes sociais que levaram a uma briga entre o Pedro e o João. Já que estamos na semana do bebê e vocês tiveram esta atitude vamos todos aprender mais sobre o bullying comportamento esse que muito me desilude. Ele é que disse que eu não jogava bem e tu ontem gozaste com a minha camisola mas nada pode justificar andarem à bulha não é bonito termos este mau ambiente na escola nem percebemos como isto começou porque vocês sempre se deram bem assim as aulas nem têm piada e estraga-nos os intervalos também Atenção que não acontece só no recreio avisou de imediato a professora Maria Quero então que falem dos diferentes tipos de bullying aqueles que vocês encontram no vosso dia-a-dia A constância escolheu o bullying físico e pediu a ajuda ao seu irmão André mais velho, mais alto, super forte pratica boxe, luta livre e karaté E pensaste logo em mim, disse o irmão muito espantado Olha que bater em alguém só porque se é mais forte é algo feio e mesmo muito errado Em nenhum desporto deve existir ódio temos de ser amigos e a todos respeitar Já o Manel escolheu o bullying verbal para fazer o seu trabalho da escola Digamos que a sua inspiração foi o tio e a sua maneira de ver a bola Eu sei que às vezes berro um pouco mas não é com a intenção de ofender É só quando o árbitro não marca penalti Ou algum jogador não sabe correr Mas sabes, não quero que faças isso Envergonha-me a forma como agi Agora vou ter mais cuidado com aquilo que digo Pois eu quero ser um bom exemplo para ti As gêmeas, Matilde e Leonor pensaram bem em tudo o que foi dito E com a ajuda da mãe, presidente da junta de freguesia decidiram falar sobre o bullying escrito Temos esse problema até na nossa rua Que queremos ver limpa, organizada, atrativa Mas há quem escreva coisas muito feias nas paredes Sem pensar no bem dos outros E de forma bastante ofensiva Mas encontramos uma bela solução Junto com os artistas da nossa comunidade Pedimos para eles fazerem uns murais bonitos E combatemos a falta de educação com criatividade A Diana lembrou-se das famílias que conhece Com diferentes costumes e tradições fora do habitual Então foi ter com os novos vizinhos do bairro Pedir-lhes a opinião sobre o bullying social Somos uma família como outra qualquer Mas que ganha a vida através da sua arte Só que as pessoas, enfim, nem sempre aceitam isso E ficamos muito tristes quando nos põem de parte Trabalhamos a sério todos os dias Não é só brincadeira como muita gente pensa Respeito, carinho e educação São valores que também temos E por isso é importante ver os outros Para além da diferença Depois de tanto ouvir falar em celebridades No ambiente em que vivem Por vezes bom, por vezes tóxico A Inês resolveu falar com a sua cantora preferida E fazer o seu trabalho sobre bullying psicológico A minha vida nem sempre é o que parece Não estou sempre feliz e em festas cheias de gente Há também muitas críticas ao trabalho que faço E ouço muitas pessoas dizer que não sou suficiente Mas eu não deixo que isso me afete Temos que saber qual é o nosso valor e capacidade E devemos-nos também apoiar uns aos outros Para sermos melhores pessoas e uma melhor sociedade Já que a briga começou nas redes sociais O cyberbullying ficou para o Pedro e para o João Que decidiram pedir ao agente Cruz da Escola Segura Que os ajudasse a fazer a sua apresentação O cyberbullying podem ser ameaças e provocações Que acontecem hoje em dia no ambiente virtual Quem for vítima pode apresentar queixa na polícia E quem for agressor pode vir a ser chamado para ir a tribunal Se vos acontecer, devem contar a um adulto responsável E guardar todas essas mensagens também Acima de tudo, não façam isso aos vossos colegas Procurem é ser amigos e darem-se todos bem Os amigos decidiram então fazer as pazes E na turma, a alegria foi geral Depois, juntaram todos os trabalhos feitos E a professora enviou de imediato para o hospital Vimos que aprenderam algo muito importante Ao bullying, seja de que tipo for, temos que dizer não Vamos então apresentar este tema na nossa Semana do Bebê Mostrá-lo a todos os que participam nesta 15ª edição Vamos lhe dizer que a amizade e o respeito São valores essenciais para construir uma boa sociedade E é por isso importante formarmos uma boa rede afetiva Que una as crianças, as famílias e a comunidade Adeus!